Galera, é o seguinte, hoje eu trouxe a evolução do usina de espinhos Então se preparem, deixe seu like aí, inscreva-se no canal que isso é muito importante E sério gente, essa usina, ela tá muito insana Quando carregar em 100% de estouros de balão, vai estourando, vai estourando, vai carregando até 100% Quando chegar em 100% aí ele vai ficar muito poderoso, então eu quero que vocês vejam isso junto comigo, com certeza Que vai ser muito top Vou começar colocando 15% aqui, é claro, depois eu coloco o usina de espinhos bem aqui E preciso fazer gente, esse upgrade aqui da usina de espinhos, esse último daqui Mas quando chegar nesse daqui, aqui vai aparecer a porcentagem, carregando até 100% Ele estourando e vai carregando, vai transformação, vai transformar E depois eu vou conseguir fazer outros upgrade diferenciados Então esse, nossa, esse aqui tá brabo, sério, tá muito brabo esse mod Você é louco Já vou fazendo o que ó, colocando logo aqui ó, algumas fazendas Porque as fazendas vão ser bastante eficaz né, pra me ajudar com certeza Sempre tenho que fazer isso porque eu vou precisar de muito dinheiro Deixei o duas vezes mod ativo Porque eu acho interessante deixar Já que eu vou precisar de muito dinheiro o mais rápido possível Pra eu fazer o despertar né Eu tenho que pensar dessa forma E tá funcionando, tá indo Dá pra pular uma rodada aqui eu acho Faço alguns upgrades aqui que eu preciso E tá ótimo, ó, maravilha Cadê aqui ó, maravilha, pronto ó Já fiz uma evoluçãozinha aqui com as fazendas Tá aí, é só esperar logo logo Eu coloco ele aqui, eu vou colocar ele aqui logo Porque já é um, uma boa visibilidade aqui pra mim 43 mil que eu vou precisar do último upgrade E aí vem a parte onde vai evoluir Vai fazer blá blá blá, entendeu Vocês entenderam bem né A evolução gente é tão sinistra que vocês nem vão acreditar É sério, não vão acreditar Eu tive só apenas um, um demonstraçãozinha Mas não vi completamente Mas sei como é que faz já Beleza, então vamos só fazer os upgrades aqui na fazenda Pra deixar ela pronta Pra que eu consiga fazer alguns upgrades aqui na usina logo assim ó Já vou começar a fazer alguns já, com certeza Vai, 5 mil e 4 a gente já vou fazer logo também ó Pra dar uma força aqui ao 15 né E depois eu faço de 43 mil Que já é uma brincadeira diferente já né 43 mil é outro nível já Com certeza Vamos colocar aqui agora outra fazenda Bem aqui na frente assim ó Que é o que dá pra fazer Ó, colocar outra aqui Outra aqui Que daí eu coloco alguns fazendeiros aqui a mais assim ó Ótimo, ótimo, ótimo Fazer um aqui de 20 mil já Pronto Tá dando o dobro de dinheiro Então dá bastante dinheiro Eu tava aqui pensando Eu realmente preciso fazer logo Esse upgrade aí de 43 mil Então eu vou fazer logo vai Pra ele começar a carregar os porcento aqui gente Ó, tá 0,70 Não é nem 1% ainda Vai carregar 1% agora, quer ver? 1% carregado Finalmente Então vamos continuar aqui né Fazer nossos farmzinhos aqui legal Das fazendas e tals Porque é interessante E daí vocês vão ver aí a transformação final E eu também Eu quero muito testar ela Muito mesmo Vocês tem que ter noção Tá nem 2% ainda ó Eu vou pular uma rodada Duas rodadas Pra ver se ele vai conseguir segurar né Vamos ver se ele vai dar pra fazer aqui ó As porcentagens que a gente precisa Vai demorar um pouco viu Eu não sei se ele vai conseguir peitar tudo O que vier Eu tô realmente em choque Se vai dar certo isso daqui Mas tô fazendo o meu máximo Deixa eu fazer logo 108 mil aqui ó Pra garantir Agora só resta eu esperar Ainda nem 10% ainda Pulei mais uma rodada pra ver Eu acho que tá 42 já Nossa, vai complicar muito isso aqui Certeza Vou fazer mais alguns aqui Adicional já né Algumas fazendas aqui ó Dessa forma Que a gente tá vendo Pronto Maravilha E tá 12% Nossa Meu Deus Deu ruim Até porque eu só posso usar ele Pra fazer isso tudo tá gente Estrago tudo aí Eu acho que vou precisar de mais vida aqui Pra caso alguma coisa der ruim hein Vou fazer logo esse daqui então ó Pra ele pegar uma vida adicional pra mim Eu queria fazer logo o nível máximo dele Pronto Já fiz logo Aproveitei Vocês viram ali que os Cerâmica chegou até aqui no meio ainda hein Que perigo amigos Que perigo E tá 15% só Eu tô realmente em choque aí Do que pode acontecer Eu também vou lá e aumento a velocidade Eu quero ver Não vou fazer isso ainda não Só se em situação que não tiver jeito mesmo Já comecei a ganhar umas vidas adicionais aqui já ó Bom demais Mais vida ainda Maravilha Daí é só esperar aqui a fazenda ficar Mais um pouco pra mim usar Ó já vou fazer logo Ó já vou fazer logo E eu queria fazer ele pegar 100% o mais rápido possível Pra isso eu tenho que pular rodada Só que Pular rodada é algo muito É muito loucura né Porque eu não tenho certeza se vai dar certo Então pra isso eu vou fazer isso daqui Joguem tudo logo assim Quase deu ruim hein Quase passou alguns ali Eu tenho que tomar cuidado com isso Com certeza Já tenho bastante dinheiro Vou fazer mais fazendas aqui é claro Não posso exagerar Ó 36% já Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho mas eu vou conseguir Isso eu garanto Essa vai ser a chave do sucesso Pulei mais uma rodada de novo Ele joga por si só já essa chuva de espinhos aí Mas eu também vou ajudar jogando outra por cima Vamos ver se tá funcionando Tá funcionando mais ou menos Essa chuva de espinhos aqui Tá meio peba 50% Metade já hein Já tá indo bem já E agora cara Tô em choque Será que vai funcionar? Ó pra ajudar gente Como preço de estouro Eu vou deixar esse aqui no final assim ó Eu vou deixar essa outra Usina de espinhos aqui no finalzinho Pra que se vier algum e passar Eu vou segurar ainda ó Eu já vou acelerar mais um pouco com certeza Usar essa parada aqui Ó já explodiu ali Vou aumentar então o dashzinho aqui agora Nossa 90% já? Caramba velho 100% Transformou Já era Vou tirar logo aquela outra usina 55 mil 75 mil 95 mil Cara já tem um Já fiz muito upgrade ali ó Já não passa nada ali já Já não vai passar nada com facilidade ó Olha a facilidade que ele tá tendo de segurar gente agora Que transformação insana Olha a aparência que ficou aqui ó Olha essa aparência dele Que diferente Tá louco Nova forma aí ó Da transformação da usina Uma transformação secreta de 100% E lembrando que pra muitos que pulou o vídeo talvez Isso aqui é mod Tá? Então não é como se você fosse fazer qualquer coisa aí Não é assim Então ó Vamos pular mais algumas rodadas Pra ver o que acontece Que pelo que vemos aqui Ainda tem algumas rodadas Que precisa ser atualizado Acho que vai chegar a 80 e pouco Pelo menos Mas ô 15 Valeu velho É nóis Mas é sério gente Ele não precisa tá ali ó Essa usina aqui Ela tá muito Muito poderosa Muito além Do que imaginava O alcance dela ficou menor Tá vendo ó Eu posso vender ela é claro né Por 196 mil Mas claro Que eu não vou fazer isso Que eu não tô louco E se eu fizesse várias Dessa daqui hein Nossa Tem tanta coisa que eu posso trazer pra você gente Dessa forma aqui Meu Deus Ó e ainda não foi o upgrade máximo hein Eu vou fazer logo o upgrade máximo aqui ó Pronto Não Meu Deus Agora foi o máximo Agora sim ficou um absurdo Vou pular algumas rodadas Pra ver o que acontece então Olha aí o bad Vamos ver se o bad tem chance Ih nem sonho Nem sonho Vamos ver no que dá hein Tá vindo muito moabe Muito E eu tô como Drabíssimo ó Tô perdoando nada Vamos ver se a chuva aqui é forte A chuva ela não chega tão longe demais Igual antes É diferente Mas o que importa é o poder dele ali né Vou pular várias rodadas mesmo gente ó Eu pulei tipo muita Mas muita rodada Muita mesmo Tipo uns 50 quase Pra ver o absurdo Eu acho que foi 50 não Tô exagerando um pouquinho Mas gente olha isso O bicho tá imortal Não é normal Esse tier secreto aí Como se fosse um paragon Sei lá Carregou um 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 Deus do Sol Um segredo Sei lá Novo segredo aí Transformação Olha isso Que facilidade pra destruir Tá muito fácil 138 gente Passando a 140 Já fica muito difícil E até agora tá fácil Meu Deus Que absurdo Eu acho que vai atualizar ainda A gente vai saber aí Qual rodada estamos Quando atualizar No momento É 138 Por enquanto Não é garantido Não é certeza né Mas no momento É assim 146 já gente Tá muito fácil Não é normal não Mas não é normal mesmo Tô pulando É sério gente Olha isso Olha o tanto de rodadas Que eu pulei Não passa nada Olha isso Várias rodadas Várias Já passou da 200 Eu acho já E ainda não passa Não passa ainda Eles tão avançando Um pouquinho mais Mas nada demais Realmente não sei o limite Não sei o quanto Que eles podem Dificultou um pouquinho Só Deixa eu apertar aqui O que acontece O Cerâmica passou ali Gente ó Que isso Cerâmica vacilão Passou ali voado E eu pulo Várias rodadas de novo Cerâmica passou ali Voadaço ali Nem entendi o que aconteceu Mas que passou Da margem aqui Rapidão Quando zerou O mapa Aí ele passou direto Ah entendi Então a velocidade Vai ganhar né Às vezes Vai que ele some Tudo aqui ó E ele tem como jogar de novo Aí acaba que Já passou rapidão Aqui já tá no final Não tem como segurar Infelizmente Olha aí ó Zerou Tá zerando Toda hora Porque as rodadas Tá atualizando Que perigo hein Bom Mas a gente já deu pra perceber O potência que é Tamo junto Até a próxima E Falou Fui Tchau Tchau Tchau